Galera Gamers, sejam bem-vindos e bem-vindas a missão Onde Está Minha Mãe, no Pesadelo. Eu, o Gui Shooter, cheguei chegando mais uma vez no Vilarejo dos Pescadores. Galera, para vocês iniciarem essa próxima missão secundária que irei fazê-la, vocês terão que vir até a essa área segura. Agora eu vou mostrar no mapa a localização dela, ela fica bem aqui, ela é toda essa área. É só vocês virem para cá e agora é só vocês interagirem com essa NPC, que é a Melia. Qual o problema? O troglodista do Harun expulsou a minha irmã Aida da vila. Ela é uma viúva com duas crianças, Yasmina e Jamil. Eles passaram por debaixo da cerca para ir atrás da mãe. Yasmina voltou ontem, mas Aida e Jamil ainda estão lá fora. Por favor, você tem como encontrar a minha irmã e meu sobrinho e trazê-los de volta? Eu farei o possível. Onde está a garota? Na minha casa. Ela está se escondendo do Harun. Ela acha que ele também vai expulsá-la de lá. Acho que eu vou trocar uma ideia com o Harun. É isso aí, Kueni. Assim, galera, que acabar a cena, é só vocês virem aqui na aba Missões e selecionarem ela. Aqui está. Onde está minha mãe? Atualizando a tela e a primeira coisa a se fazer é interagir com essa porta e logo após arrombá-la. Tem nada para fazer aqui dentro? É só vocês virem até esse cômodo e sair. Ele não está aqui. É melhor você ir atrás dele. É o que eu farei. Galera, vocês ouviram que durante a cena, Amélia, ela disse que a sua sobrinha, Yasmina, está escondida em sua casa. Aqui está a casa da Amélia. E vejam, esse é o esconderijo da Yasmina. Ela está sentada no sofá. Que belo esconderijo, né? E aqui, galera, tem uma estátua zumbi e item condicionável nessa prateleira, na parede. E aí, Yasmina? Yasmina? Ei, eu quero ajudar sua mãe. Pode falar comigo? Sua mãe está em perigo. Eu tenho que encontrá-la. Ela foi mordida e foi embora. Aaron diz que não dá para ficar aqui se você foi mordido. Eu vou levá-la para um lugar com remédios. Não vão expulsar ela de lá. Pode me contar o que aconteceu com você e seu irmão? Eu e o Yasmina atravessamos por debaixo da cerca para encontrar a mamãe. Levou um tempinho, mas achamos ela nas casas atrás do túnel. Mas tinha um mordedor lá. Ele me mordeu e a mamãe acertou ele na cabeça. Ele te mordeu? Só um pouco. Eu tentei escapar. O que sua mãe fez? Ela colocou a gente numa casa e foi procurar os remédios. Quando ela voltou, disse para o Jamil esperar lá e me levou até um homem. Ele te deu o remédio? Sim. Ele disse que a gente ia precisar demais, mas que eu e a mamãe podíamos ficar no porão como os brinquedos dele. Não sei o que ele quis dizer, mas a mamãe se assustou e acertou ele e me disse para correr. Aí eu corri. Tudo bem, Yasmina. Eu vou encontrar ela. Onde esse homem está? Não tenho certeza. É uma casa com martelos e machados. E o seu irmão? O Jamil está escondido na casa com flores vermelhas. Você é uma garota corajosa, mas preciso que fique aqui mais um pouco. E fique longe do Harun até eu voltar, tá bom? Você vai mesmo encontrar a mamãe e o meu irmão? Pode apostar que sim. Obrigada, senhor. De nada. Galera, a Yasmina disse que foi mordida. Isso significa que em breve ela irá se transformar em um histérico. Quem não conhece o histérico é zumbi criança. E o cara que ela se referiu é um tarado pervertido. Vou acabar com a raça dele. Agora, galera, é só se aproximar em um dos quatro pescadores, que são os círculos laranjas que estão no minimapa. Não precisa interagir com eles. É só se aproximar de um deles que irá rolar um diálogo automaticamente. Que um desses pescadores, desses quatro, irá informar o local exato onde o Harun está. Eu sei onde ele está, mas para poder progredir na missão, tem que ter essa localização. Onde é que eu acho o Harun? É, provavelmente debaixo da ponte. É onde os vagabundos ficam. Comendo cabeças de peixe, eu acho. Fui logo no primeiro. Que beleza. O Harun está ali, galera, sentado nessa tenda. Debaixo dessa tenda, melhor dizendo. E aí, Harun? Sua besta, marrento. Harun? Não está vendo que estou culpado. Por que você forçou a Aida a deixar a vila? A Aida? Ela está infectada. Todos os infectados têm que deixar a vila. É uma ordem do Gersel? Algumas pessoas não querem tomar decisões difíceis por aqui. Bom, eu tomei. Se a Aida não quisesse ser expulsa, ela não teria se deixado morder. Azar. Paciência. E as crianças? O que tem elas? Não tem antizina por aqui. Eu fiz um favor para elas para não terem que assistir a gente acabando com a mãe dela quando se transformar num maldito zumbi. Acho que eu não gosto muito de você. Eu também não. Ei. Eu não quero confusão. Você parece um cara legal. Tenha um bom dia, ok? Galera, assim que eu me afastar dele, ele vai xingar o Quenny. E vai falar o palavrão. Agora vai se fufu. Ouçam. Agora vai se fuder. Ah. Sorte dele que não tem como matá-lo. Senão também cabaria com a raça dele. Botei um airdrop que fica aqui perto. Sobrevivente pedindo arrego. Soltei. Toma. Batei ele agachado. Salvei ele ali. Ou ele morrer aqui. Tadinho. Não, quer me acabar falando. Usar o chito. Pede a arma dele. Ah, sai daqui. Tchau, Lutia. Isso. Tchau. Aqui está o airdrop. Quero labaredas. Opa. Que beleza. Tenho 10, agora vou ficar com 13. Prontinho. Objetivo. Ah, tinha que ver essas pragas. Encontre a casa com flores vermelhas atrás do túnel. Galera, esse aqui é o caminho do túnel. Pra lá. Sendo que eu vou passar por cima dele. Eu vou por esse caminho aqui. Dessa forma, evitarei os zumbis que ficam dentro do túnel. Ignorei também a viral que estava desesperado atrás de mim. Suba aí, Jigrama. Não era pra ter feito isso. Mas como já fez. Estava procurando uma plantinha. Que nem aquela que eu peguei. Líquen Tóxico. Ali é o túnel. E a desesperada continua vindo atrás. E ela continua vindo. Ai, que delícia. Ai. Ela ficou em posição. Com o braço aqui. Apoiado. No muro. Toma. Que delícia. Decapitei o crânio dela. E ela ficou em posição ali. Paradinha. Com o braço apoiado no muro. Ficou maneiro. Galera, é aquela casa vermelha ali, ó. Galera, é aquela casa vermelha ali, ó. Não! Controle remoto, não. É pra interagir. Com o refrigerador. Que bosta. Que bosta. Que bosta. Red flowers. Eu acho que a pronúncia está correta. Flores vermelhas. Flores vermelhas. Café e bar. Dá pra ouvir já? O choro do Jamil. Isso. Quero acertar os dois. Ai, acertei só ela. Agora sim, acertei os dois. Ai, que delícia. Repartiu o corpo dele na horizontal. Ah! Ai, que lindo. É lindo matar ele em slow motion. Empurrar esse armário. Não vou empurrar esse armário agora. Vou empurrar logo. É que eu quero lutear em cima. Antes de tornar. Essa casa em uma área segura. What? A zumbi está dormindo em pé. É a zumbi baiana agora? Já mostrei em duas gameplays. Zumbi baiano. Dormindo em pé. E agora é a zumbi baiana. Um abraço para as baianas. Já morreu? Inclusive, eu tenho uma amiga baiana. Anny. Você dorme em pé assim não, né? Ai, brincadeira parte. Não leve para o coração. Um abraço para você também, Anny. Só posso dar três porradas fortes com essa arma. Ai, que delícia também. Mais um corpo cortado na horizontal. O Jamil está aqui escondido. Agora sim. Ele está bem escondido dentro desse armário. Vou falar nisso. Ele está chorando e está rindo. Opa! Agora sim. É um zumbi baiano. Dormindo em pé. Um abraço também para os baianos. E também não leve para o coração. Deve acertar os dois. Isso aqui já foi? Foi também já foi. Lerou assim. Virou uma área segura. Se eu tivesse liberado essa casa aqui com uma área de segurante, eu não teria como lutear aquela cesta e aquele armário que eu lutei. Como é? Engoliu o choro? E aí, Jamil? Socorro, mamãe. Socorro. Você acalma, calma. Eu não vou te machucar. Você é o Jamil, não é? Sim, sim. Eu estou procurando a sua mãe. Sabe me dizer onde ela está? E as mina foi mordida por uma daquelas coisas. Aí, mamãe levou ela até um homem que encontrou remédios que caem do céu. Ela disse que o nome dele era Salim. Sabe onde o Salim mora? Na loja de ferramentas. Escuta, Jamil. Eu vou encontrar a sua mãe e voltamos para buscar você. Então, fica aqui, tá bom? Ok. Mas volte logo. A gente vai, não se preocupe. Quenny, não deve mentir para a criança, Quenny. Como que a gente vai voltar aqui? Opa. Bom Siri. Vamos, carrinho. Estou passando. Vai da frente. Vamos, carrinho também. Isso. Olá. Não vou arrumar as ambulâncias. Tem três aqui, nessa rua. Porque já tem bastante kit médicos. E de novo, essa mala de carro. Essa aqui também. Ficam tremendo quando agro. Mais uma mala de carro aqui também treme. Dá tremida. Ah, o treme treme. Outra ambulância. Acabou o efeito da camuflagem. Na hora é errada. Ó, que beleza. Tinha que vir virar. Um evento. Maneiro. O efeito do sol da minha caroça. Enquanto estou arrombando. Ah. Uma carteira. Sobrevente para ouvir a historinha dele. Não vou. Até ele. Os virais vão matá-lo. Sanduíche. Beleza. Já, já vai aparecer. O sobrevente. Morreu. Não. Vai ter passado. Deslizado pelo buraco. Não. Olha lá. Sabia. Que vinha essa praga correndo. Toma as graças. Descendo. Desceu não. Ah, estamina. Ela morreu. Não aguardo a tua vez. Mas veio outra praga lá. Vem os dois. Ah, ela parou. Ah. Doidona. Não adianta vocês. Não vou matar não. Tem muito kit médico aqui. Isso. Fica parado. E olhando. Ah, esquivou numa hora que eu... Cortar o corpo dela na horizontal. Na vertical. Vai, corta a vertical. O corpo dela. Toma. Vai. Toma. Toma de novo. Toma. Ai, que delícia. Aqui. Ah, ah, ah. A metade do cadáver é aqui. Ah, 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 ah. Ah, que bug. Tá, né? Ai, ai. Cês viram, galera? Ai, que delícia. Esqueci de falar isso. Por ter cortado o corpo dela na vertical. Depois que eu cortei o corpo dela na vertical, ela ainda fez a encenação como se ela estivesse com o corpo inteiro. Tá, né? E se não bastasse, eu tomo uma bicada na cabeça. Cabeça que ela não tinha, né? Ai, ai. Me amarro nos bugs do Dalet. Ah, trocar a arma. Que eu gastei. A dúvida dela. Ah, cheguei esquecendo. Tem uma caixa de loot aqui. E aí, Salim. A gente tá aqui sentado ali, agachado. Olha lá. Salim. Salim, temos que conversar. Me manda. Eu tô armado, então é melhor você dar o fora daqui. Você tem que libertar a Aida. Tá falando daquela mulher estúpida? Ela tá morta. Tava infectada, então eu tive que matar. A filha dela diz que você tem antizina. Eu não sei nada sobre isso. Isso não é da minha conta. Salim, não vou sair daqui sem ela. Ah, é? Vamos ter um festão, então. Que tal mais alguns convidados? Vem o virante. Ai, você tá com ela em cima. Vem. 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 Desça. Vem. Isso. Vou subir. Vocês vão descer? Ai, você tacou. Ai, doidão. Doidão ou doidona? Sei lá se é a... Viral ou... Viral ou a viral. Ah. Não. Tô subindo. Tô de volta. Ai. Repartiu um no meio. Suba por cima dele. Isso. Tomem. Vai, stamina. Representa. É aqui. Abatei quem? Vai, stamina. Representa. Ai. Ai, que delícia. Repartiu mais um. Na horizontal. Vai. A câmera ali é do slow motion. Ai, você tacou. Não deixou eu sair do lugar. Aqui. Ai. Ai, que delícia. Repartiu. O corpo dele na vertical. É lindo. Maravilhoso isso. Olha lá. Vem aqui. Ai. Não vou sair daí, não. Eu vou até vocês. Ah. Isso. Fiquem atrás de mim. Tô aqui. Vou lá. Desce. Oh, tá. Você tacou. Doidona. Chapadona. Vem. Mulher-aranha. Outra mulher-aranha. Toma. Opa. Subi mais um nível. De lenda. Toma. Ai, que delícia. Perdeu o crânio. Olá. Ai, ele. Saiu de baixo. Desgraça. Vai morrer desse jeito. Toma. E aí, Salim. Vai sair agora? É a tua vez. Me calma. Tarado. Pervertido. Vou acabar com a tarraça. Tem um zumbi aqui. E me bateu por trás do muro. Ai, não bateu com a arma no chão. Ai. É o que eu tô fazendo. E xingou minha coroa. Toma. Falei que ia acabar com a raça dele. E acabei. No melhor estilo. Cortei o cadáver dele. Na vertical. Cortei o corpo dele, né. Cadáver depois que eu já matei. Ah, até me empolguei. Pegue as chaves. Isso tá aqui no corpo dele. Peguei. Peguei armas de arremesso. Peguei. Descarta isso. Mais saquinhos aqui. Ai, na travi. E aí. Baladinho. Aqui em cima, galera. Nesse andar de cima aqui. Tem uma estátua de zumbi. Também o item colecionado aqui, ó. Outra estátua de zumbi. Em cima desse armário. Me curar. É só empurrar esse armário. E levantar, né. Abrir o alçapão que está embaixo do armário. Aqui. É só descer. Abrir essa porta que está trancada. Abrir com a chave. A Aida está aqui atrás. Manteve ela em cárcere privado. E aí, Aida. Você está salvo agora. Calma, calma. Você está livre. Yasmina. Minha filha. Ela foi... Ela está bem. Voltou para a vila. Seu filho ainda está escondido na casa em que você o deixou. O que eu vou fazer? Não podemos ficar na vila. Harun vai nos expulsar de novo. Você vai pegar as crianças e vai para a torre. Encontra uma adotora chamada Lina. Diga a ela que Crane pediu para tomar conta de vocês. E que ele vai garantir antesina para você e sua filha. Você é o Crane? Isso, sou eu. Agora volta até o Jamil. Ele está te esperando. A Yasmina está com a sua irmã. Obrigada por ser tão bom com a gente. Não pensei que ainda existisse bondade no mundo. Existe? Ainda não acabou, galera. Tem que ir até a Amélia para poder pegar a recompensa com ela. E o sobrevivente? Acho que ele ficou lá ainda. Os virais não mataram ele. Pelo menos eu não reparei. Só vi lá o... O símbolo do evento. O símbolo azul. Vender a arma que eu peguei e aproveitar e visitei. As duas, né? Porque tem que vender essa também que eu destruí. Esgotei... Esgotou a drobridade. Não tem nenhuma arma de nível laranja. Mesmo ter passado meio dia após ter renovado. As mercadorias no vendedor. Vender os itens valiosos. Pegar outra arma no estoque. Ai, eu tinha esquecido. Subi mais um nível. De lenda. Aumenta mais os danos das armas de fogo. 3.315. 430. 478. Que beleza. Acima de 626. 693. Ataque verde. 681. Nostalgia. 6664. É. Essa aqui mesmo. não sei se eu falei dessa vez o alemão corretamente. Agora é só vir aqui embaixo até a Amélia e pegar a recompensa, que é a grana. Aqui. Mil conto. Essa miséria, né? Galera. Essa foi a missão secundária. Onde está minha mãe? Que a joguei e a finalizei. Vou encerrar agora. E voltarei em breve. Na próxima missão secundária. Até lá. Até lá.